E falando em crueldade contra os animais, a gente lembra que este é o mês da campanha Abril Laranja sobre prevenção contra maus-tratos aos animais. E a lei está com punição mais severa. Sobre este assunto, eu vou chamar agora o repórter Cláudio Rocha, que vai entrevistar a presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB, Sergipe Daniele Ferreira. Olá, Cláudio. Boa noite. Pois é, Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos. Lamentavelmente, esse tipo de maldade contra os animais está cada vez mais frequente. Daniele, seja bem-vinda. Boa noite. O que caracteriza maus-tratos contra animais? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Gilvan e a todos que acompanham o Jornal do Estado. A conduta de maus-tratos aos animais é prevista no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e esse dispositivo prevê que o ato de ferir, mutilar e maltratar animais é crime. Ou seja, qualquer conduta que enseje dor, sofrimento a esse animal é considerado crime. Como a gente acabou de ver, esse caso lá de Careira é realmente uma situação lamentável, que acontece com frequência, realmente. Sim, tem acontecido com muita frequência. É importante destacar que a prisão em flagrante do acusado e a sua condução à delegacia de polícia só foi possível graças a uma modificação muito recente na nossa legislação, que deixa de encarar esse crime como um crime de menor potencial ofensivo. Quando cães e gatos são vítimas do crime de maus-tratos, a gente tem agora uma penalidade muito mais dura. A pena de reclusão vai de dois a cinco anos de reclusão, a pena de multa e a proibição de guarda. Então, nós temos toda uma sistemática agora diferente em relação à apuração desses casos. Há dados sobre esse tipo de situação aqui em Sergipe? Infelizmente, nós não temos dados oficiais em Sergipe. Esse é um ponto que a gente tem a lamentar. E quando a gente olha para o Brasil também, até porque o Anuário Brasileiro de Estatística com relação a esses dados, ele ainda não é muito recheado de informações. E isso também porque as denúncias estão começando a surgir agora. E é por isso que a gente ressalta que a população tem que denunciar, tem que prestar boletim de ocorrência para que esses dados virem oficiais e a partir daí as autoridades possam tomar providências com relação a esses casos. É justamente isso como a população pode fazer a denúncia. É muito importante que a população tenha a consciência de que o ato de denunciar um crime, não importa se é um crime contra o animal, ele deve ser denunciado, o crime deve ser denunciado às autoridades. Então nós temos 190 da Polícia Militar para os casos de flagrante, 181 da Polícia Civil, Secretaria Municipal do Meio Ambiente é responsável também por atuar em casos de maus-tratos aos animais, a Administração Municipal do Meio Ambiente, a DEMA, também tem essa responsabilidade, procurar o Ministério Público e também procurar a Comissão de Direito Animal da OAB Sergipe. Ô Daniela, qual a mensagem nesse Abril Laranja? É importante destacar que Abril Laranja é uma companhia institucional que foi criada pela Sociedade Americana de Proteção aos Animais e que aqui em Aracaju e em Sergipe é lei. Essa lei, ela prevê que as autoridades, o poder público constituído deve promover junto à população campanhas educativas no sentido de coibir atos de maus-tratos aos animais. Isso tem que ser o ano inteiro, mas o mês de abril tem essa atenção especial justamente por ser uma campanha institucional. Então, reforçando os canais para denúncia. 190 da Polícia Militar, 181 da Polícia Civil, procurar a Secretaria do Meio Ambiente ou ainda também buscar a delegacia mais próxima da sua residência para lavrar boletim de ocorrência. É um importante instrumento também para se denunciar. Daniela, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite. Obrigado, Cláudio.